Amada a presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca, liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta e libertando o meu templo para a vinda do Senhor. Amada a presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca, liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta e libertando o meu templo para a vinda do Senhor. Amada presença de Deus, eu sou em mim Cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca Liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual Purificando-me com a chama violeta e libertando o meu templo para a vinda do Senhor Amada presença de Deus, eu sou em mim Cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca Liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual Purificando-me com a chama violeta e libertando o meu templo para a vinda do Senhor Amada presença de Deus, eu sou em mim Cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca Liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual Purificando-me com a chama violeta e libertando o meu tempo para a vinda do Senhor Amada presença de Deus, eu sou em mim Cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca Liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual Purificando-me com a chama violeta e libertando o meu tempo para a vinda do Senhor Amada presença de Deus, eu sou em mim Cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca Liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual Purificando-me com a chama violeta e libertando o meu tempo para a vinda do Senhor Amada a presença de Deus, eu sou em mim Cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca Liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual Purificando-me com a chama violeta e libertando o meu tempo para a vinda do Senhor Amada a presença de Deus, eu sou em mim Cobre e protege o meu ser com o seu cone de luz branca Liberta-me de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual purificando-me com a chama violenta e libertando o meu tempo para a vinda do Senhor